Cê tá doido, gurizada? Olha, se eu contar, ninguém vai acreditar. Não vão acreditar porque eu não filmei, né? Era pra ter filmado e... Eu achei que o cara fica na... Numa preocupação, né? E olha, cê tá doido. Ah, deixei partar a diesel no caminhão. Chegando aqui no Pelando, no Alpino aqui. Na subidinha assim, ele morreu. Na sorte, o... O que o boleto tava comigo, ele parou ali. Aí... Aí ele tirou uns trinta litros do caminhão dele. Trinta litros foi, ó. E... Nós lhe demos, lhe demos. Eram umas três e meia da manhã. E nós lhe demos pra tirar o ar. Lhe demos, lhe demos e não demos o conto de tirar o ar. Quase morreu. Eu falei, cara, vamos abandonar. Eu falei, vamos abandonar, deixar quieto. E eram umas sete horas da manhã já. Às três e meia, sete horas da manhã, nós não deu conto de fazer pegar. Não tava puxando diesel, olha. Tu é louco. Aí eu falo pra um letra, cara, vai embora, faz o descarga. A hora que pegar sinal, que lá onde nós tava não pega sinal, manda mensagem pro Caio. Liga pra ele, diz pra ele vir aqui. Aí o Caio foi ali, ele trouxe dois exemplifantes. Mas nós sofreu também. Tu é louco. O caminhãozinho mais ruim de tirar. Não dá pra deixar faltar diesel. O pescador ali, ele dá um palmo pra cima. Tipo, ele não seca todo o tempo. Ele fica um palmo, um palmo que diz, dentro do tempo. Aí eu olhei assim, eu falei, não, vai embora, né? Pra mim chegar no posto. Nem visto. Setor doido. Aí, graças a Deus, eu sorto agora. Vou parar ali no Pelanda. Botar uns 100 litros. Ir lá descarregar e... E daí levar o caminhão pra tirar o vazamentinho de óleo que tá ali. E arrumar uma mangueirinha de diesel ali da caixinha ali que tava vazando. Você tá doido. E vamos dar, né? Chama que é os gurinhos. Os gurinhos tão muito padrão de baú, né? Ahn? Você tá doido. Olha isso. Quis ganhar mais forte. Tu é doido. É mais forte. Senta-no. Eu tô com um gosto de peso na boca que ele tá. Olha, fora do normal. Tu é doido, moço. O solão que tá aí é o carro todo sujo. É, pra acabar, né? E agora todo sujo e lambucado de diesel. E olha... O solão que é doido pra todo sujo e lambucado de diesel pra tudo que tá pelado. Você tá doido. Que loucura. E aí... Que loucura. É muito boa. É muito boa. E aí, você tá doido. A gente tem que parar aqui pra abastecer, os teimosos querem parar lá no Alpina. Cê tá doido, tomara que dá um parte de aqui, hein? Cê tá doido, grisana. Ai, chegamos na entrega. Um, mas tá calor nesse Curitiba, não dá porque ele tá... Tu é doido, moço. A parte pior agora é desamarrar tudo isso. Não sei, pra que vazado anda corda. Cê tá doido, fi. Desamarrando aqui a pau. Tô com o dedo tudo machucado, tudo gravando a lasqueira, véia. Depois tem que levar o caminhão lá no Bruno, lá pelo... Tirar o vazamento de óleo, tem que tirar o kart. Nós vamos ter que tirar esse kart. Ou achar um... Um kart menor. Que nem eu tinha falado no vídeo ali. Acho que eu falei. E... Desses Custoleixo 250 saiu duas séries, né? Uma que tem um kart que é 30 litros e outra que é 20, 20 e pouquinho. Acho que esse é 33 litros daí. Aí o kart é muito grandão. Aí ficou... Vazio. Ficou dois, três dedos do... Do kart. Do kart no eixo. Aí carregado. Ficou dois dedinhos, um dedinho e pouco. Ficou muito perto. Aí já deu até uma marcadinha no kart já. Aí... Aí vai tirar ele ou diminuir. Diminuir uns três dedos. Ou... Trocar. Achar outro kart e trocar. Porque... Com esse kart ele não dá pra trabalhar dessa altura. Fica muito ruim. Nossa senhora do céu. Ficou muito pertinho. O cara tem que cuidar de... Desilavante, essas coisas. Aí... Vou levar lá pro Bruno lá pra ele fazer isso. Pra ele arrumar um vazamentinho de diesel também que tem numa mangueira ali. Ui! Quase que vocês caíram, ok? Se eu não fosse rápido, eu ia deixar vocês caírem no chão. Eu sou muito ágil. Aí... Aí o Bruno vai arrumar pra nós. Cê tá doido. Aí hoje eu vou descer pra Praia Grande. Aí eu caí, né? Amanhã de noite é aniversário do pai. Aí não vai descer hoje. Eu vou meter marcha aqui. Já já eu volto. Ei carro doido. Aí ó. Chegou a dar uma falta de ar agora. O negócio é assim. Quando chega já vai o chão. Cê tá doido. A gente tá doido. Eu vou pegar aqui uma lavanda pra secar essa aguinha. A sorte que não molhou a... A coletilena. A lavanda também aí tá com rasguinha. Eu tenho que falar para o Gui que tem que levar para arrumar essa semana Começar a carregar umas carguinhas de farinha aí Aí com essa lá na furada Tem um monte de rasgadinha Tem um ali, tem outro ali, tem outro Ali ó Aqui ó, lá na boa Tem essa rasgadinha, rasgadinha Tem outro Lá Arrumar para deixar no grado Mais um feito para um sucesso Ah, eu estou morrendo da sede Placa da elétrica Quando eu ter colocado essa placa Eu fui em São Paulo e voltei sem placa Tu é doido Vai, tá bom Vamos para dar um mijão Aqui atrás do sucesso É um bom Terminado de arrumar a corda Pegar esse plástico lá As cordas dobraram Olha o tanto de spray aqui que nós usamos para fazer pegar o caminhão Terra é que sono Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove spray Não usou para tirar o ar do caminhão Será que pegou o ar? Pegou o ar o Bobzão Pegou o ar Você está doido Vamos Estou rindo a garganta Eita, doido Vamos dar legalizado O carro está vazio Vamos passar ali na Volkswagen Para pegar os filtros Para trocar o ar do carro Já vai tirar o kart mesmo Para diminuir o kart Aí já vai trocar o ar do certinho Deixar filé Você está doido E sextou, né? Hoje é sexta-feira Não sei que dia que esse vídeo vai para vocês Eu acho que amanhã ou depois Minha buzina tem hora que pega e tem hora que não pega Olha, está puxando o freio ainda Que loucura Não tinha visto essa parte do freio puxando Com certeza está sem lona do lado direito Você está doido Legal os filtros de ar Tudo originalzinho Os guris Beleza Os guris estão Mas aí está uma mostradinha Nossa, olha o sol Hoje está um sol para cada um Não dá para entender Ontem Ontem estava uma chubarada aqui Diz o Caio Estava uma chubarada Uma chubarada E hoje um solão desse Você está doido Você está doido Essa linha verde aqui é um amor, né? Ai, tu é louco Que loucura Aliás, vamos lá no Brasil Chama, vai pegar os filtrinhos Olha os guris, né? Não, olha o que faz Você está doido, gurizada Quem é das antigas vai lembrar dessa correia aí Do pai cruz Tem que botar um retrovisorzinho aqui do lado Aqui do espelhinho Que alguém comprou Isso aqui é o que? Ah, isso aqui é as luzinhas de pedraçal Eu comprei as luzinhas desse nozinho Que botaram uma geleia gastada Tem que botar as luzinhas da nozinha aqui, ó Que está aqui também Isso aqui estão tudo Viraram uma lasqueira Ah, aqui é uma vinha Só que eles mudaram o chicotezinho ali Eu não sei se Ah, ali é chicote original, né? Aqui é só um chicotezinho Diferente Fazer uma adaptaçãozinha Você está doido Aí, ó, os filtrinhos Tudo originalzinho, enfim Será que eu vou vir aqui? Aí vai ficar aqui o caminhão na oficina Pra Nossa, aí a bermuda suja Jóia Vai ficar aqui, eu não vou tirar Nossa, aí está doido Hum? Correu do vídeo, por quê? Hum? Isso aí Nossa, aí está A CIDADE NO BRASIL